Olá amigos do canal, tudo tranquilo? Passando aqui para fazer mais um vídeo para os amigos Esse é vídeo do meu novo viveiro que eu estava fazendo e eu falei que assim que ficasse pronto eu ia passar para os amigos do canal, né? Aí ó, quem não for inscrito aproveita, vai lá, se inscreva nesse canal, dá o like, comenta, né? E vamos fazer esse canal crescer. Olha aí ó, como é que ficou o viveiro? Essa aqui é a parte de trás, aonde vai ser colocada a água, no caso, coloca por fora do bebedouro, né? Então ele ficou aqui ó, praticamente oito divisórias, aqui está com duas em cima e duas embaixo, sendo que cada duas, cada uma dessas se transforma em duas, né? Então ele dá para fazer até oito divisórias, que eu vou mostrar para vocês aqui, a dimensão dele, né? Olha só, como que ele pegou, olha aqui ó, aqui como que é, né? Aqui tem a portinha, né? A gente coloca a comida aqui pela portinha, fiz os coxinhos pendurados, vamos ver, a gente vai devagarinho, vai vendo como vai ficando melhor, né? Aqui ó, aqui tem a divisória que eu falei ó, coloca aqui, né? Olha só, né? Coloca aqui e fecha lá no meio ó, ó, fechou, dividi, aí quando eu quero separar ou abrir, eu tenho aqui e tiro aqui ó, ó, né? Então por enquanto essa divisória vai ficar sem, porque eu estou deixando esses canais se adaptar ainda, né? Eles já iam de longe, estava num viverinho pequeno, agora eu dividi aqui ó, coloquei quinze de cada lado, dos trinta que veio, né? Quinze aqui ó, daí depois eu vou dividir, os machos, as fêmeas vêm para baixo, embaixo está tudo vazio ainda, tudo prontinho, mas está vazio, né? E aqui eu tenho as bandejas coletoras aqui ó, ó, você puxa aqui ó, dá uma olhada, entendeu? Aí você vai lá, fecha aqui, essa é a bandeja de cima, né? Entendeu? Aqui desse outro lado aqui também ó, você puxa ela aqui e ela sai aqui ó, ó, né? Aí você vai e fecha ela lá, ela encaixa lá, entendeu? E embaixo a mesma coisa, né? Então ele ficou um viveiro muito bacana, né? Ele, a intenção é colocar os canários belgos aqui para tentar reproduzir, eu vou colocar, fazer esse sistema bigamia, né? Então cada divisória dessa aqui, eu vou colocar essa que eu fiz com essa parte que é fechada, uma parte fechada assim, né? Que é onde vai ser os ninhos em cima, né? E com a divisória aqui, entendeu? Eu deixo o macho desse lado e duas fêmeas desse lado aqui, entendeu? Daí eu abro com o macho galá as fêmeas, né? E a hora que as fêmeas começarem a chocar, eu deixo o macho separado, entendeu? E dos outros lados é a mesma coisa. Então eu vou trabalhar com duas, quatro, seis, oito fêmeas e quatro machos, entendeu? A intenção é essa, né? E daí conforme for dando certo, a gente for progredindo aí na nossa caminhada, A gente vai mostrando pros amigos, né? Eu peço aí os amigos do canal que não deixem de se inscrever, né? Dá o like, comenta lá no canal, né meus amigos? Mas é isso aí, desde já agradeço a todos e vamos ver o que vai dar. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Fui!